Nós todos, os seres humanos, nós temos vários talentos. E a gente também desenvolve alguns deles e outros não. Então, por exemplo, às vezes a pessoa tem muita facilidade para tocar. E aí ela vai dar aula e ela não desenvolve o lado da aula. Porque ela, às vezes, não consegue entender por que. Ah, mas faz assim. Mas assim como? É, não, mas é só baixar o dedo. Mas, às vezes, sabe, tem o dedão, tem a postura, o braço. Então, eu acho que é importante a gente se dedicar a dar aula e também aprender a dar aula. Para quem gosta, tem que gostar muito. A primeira coisa é essa, né? Porque, afinal de contas, tem que amar o que você faz, né? Natural de Piracicaba, atualmente ele mora em Malta, uma ilha no sul da Itália, na Europa. Já tocou em uma das melhores orquestras do mundo, Filarmônica de Berlim, entre outras orquestras pela Europa. Já tocou na OZESP como convidado por várias temporadas, o ZUSP experimental de repertório. Foi aluno de Elisa Fukuda. Nesse papo, a gente fala sobre o como é morar na Europa e tocar nas orquestras lá da Europa. Falamos também sobre como estudar. O Alexandre Razeira fala sobre a importância de o professor se capacitar como professor e não ficar dando aula por intuição. Fala sobre técnicas para ensinar. E, claro, não poderiam faltar as piadas sobre viola e violistas. Você vai saber e conhecer as melhores piadas de violista para contar essa semana para os seus amigos. Falamos também sobre como encontrar a melhor corda para a viola. Qual é o processo que ele pensa, que ele faz para encontrar as melhores cordas e escolher as melhores cordas para a viola dele. Então pega papel e caneta, porque esse episódio está cheio de ideias para você anotar. Esse é o podcast do Dicas para Violinistas. Ele já tocou sob a batuta de grandes maestros como Simon Rettel, Daniel Barenboim, Cláudio Abado e Lorin Mazel. Bacharel em viola, estudou também na UDK em Berlim, Alemanha. Participou também da Academia Karajan, da Filarmônica de Berlim, quando ganhou uma bolsa da Fundação Vitae. Natural de Piracicaba, iniciou seus estudos lá, na Escola de Música de Piracicaba. E, posteriormente, estudou com Elisa Fukuda. Foi primeiro violista da Orquestra da Rádio e Televisão Eslovena de Ljubljana. Primeiro violista convidado na USESP por várias temporadas. Também primeiro violista na Orquestra Experimental de Repertório e OSUSP, Orquestra Sinfônica da USP. Já tocou em diversas orquestras europeias, como Filarmônica de Berlim, Orquestra do Festival de Lucerna, Mahler Chamber Orchestra, entre outras. Jogador de PS4, fã de Warzone e FIFA, atualmente atua como concertino do naipe de violas da Orquestra Filarmônica de Malta, na Europa, além de desenvolver atividade camerística e pedagógica por toda a Europa. Alexandre Razeira, que prazer ter você por aqui. Seja bem-vindo. Obrigado, Ricardo. Prazer é meu de estar aqui conversando com você. E vamos lá, vamos bater um papo aí. Imagina, ótimo. Alexandre, vamos começar por onde é que fica Malta. Aonde é que fica Malta. Porque eu pesquisei no Google aqui, né, fui fazer umas pesquisas, falei, deixa eu entender onde é Malta. E aí... É, comigo foi a mesma coisa. E é um país, né? É uma ilha, né? Isso, na verdade... Explica pra gente. Na verdade, Malta é um pequeno... Não sei se dá pra chamar de arquipélago, porque são três ilhas, mas tem a ilha principal, que é Malta, tem a ilha de Gozo, que também é habitada, tem bastante habitante, só que é bem menor que Malta, e tem uma outra ilhazinha pequena, que é Comino, né? Então, são três ilhas relativamente pequenas, né? Tem uma população de mais ou menos 500 mil habitantes. E fica entre o sul da Itália, né? Vamos dizer, lá perto da bota, a parte de baixo do lá, né? E entre a África, né? Fica, por exemplo, só pra você ter uma ideia, entre Malta e a Sicília, né? Na Itália, são 92 quilômetros de distância, bem perto. Mas é um país que já foi dominado por várias civilizações, né? Tem uma história antiquíssima, né? Mas, atualmente, é independente, né? E faz parte da comunidade europeia, né? Hoje, por exemplo, coisas assim que são bastante famosas aqui são os iGaming, né? Aquelas coisas de apostas, casas de apostas de betano, essas casas de apostas, eles têm muitas vantagens de impostos aqui. Então, por isso, tem muitas empresas aqui. Inclusive, atualmente, meu filho trabalha numa delas. Então, muita gente que vem pra cá acaba trabalhando com isso, né? Legal. E é um país, né? É um país. E aí tem um estado e uma cidade que você mora ou não? Não, é bem interessante isso. Aqui não tem bairro. Aqui, então, por exemplo, eu moro em Birkirkara. É o nome da minha cidade. Só que é como se fosse um bairro pequeno no Brasil. Então, vamos dizer, lá em Piracicaba você tem Vila Resende e por aí vai. Então, ao invés de ter bairro, tem cidade. Então, e outra coisa interessante, futebol, por exemplo. Aqui eles amam futebol, né? E cada, vamos dizer, bairro, no caso aqui a cidade, tem um time. E tem a Série A deles e tal. Tem muito brasileiro jogando bola aqui, aliás. Mas, lógico, é, o nível é baixo, assim, né? Vamos dizer. Porque, né, as condições e a questão de salário e tal não é algo comparado à Série A no Brasil, nem Série B, né? Mas tem, tem bastante atividade no futebol aqui. Entendi. E o idioma aí? Qual que é, Alexandre? O idioma oficialmente se fala maltês, que é uma mistura de árabe com italiano. Tem até português misturado, né? Tem muita mistura. Uma língua bem complexa, aliás. É o maltês com o inglês. O inglês também é a língua oficial aqui. Por isso, atrai muito turista. Atrai muita gente que faz intercâmbio. É um país, assim, que o turismo é muito forte, né? Porque tem muitas praias bonitas, né? Assim, é um país bem... É ótimo, assim, para turismo. Entendi. E você aprendeu? Está aprendendo o idioma aí ou não? Não. Não. Eu... Com o inglês você fala bem. Eu aprendo um pouquinho porque meu filho estuda na escola aqui, né? Então, pública, que aliás é ótimo aqui, o sistema de ensino. Eles têm as escolas... Tem vários tipos, né? Tem escolas particulares. Tem escolas públicas. Tem escolas das igrejas. Públicas públicas, que são do Estado, né? Tem as escolas das igrejas, que daí você... É como se fosse um pouco misto a questão do pagamento, né? Então, não é totalmente subsidiada pelo governo. Você paga uma parte, né? E funciona super bem. O ensino aqui é muito bacana, muito bom. Legal. Ô, Alexandre, e como que você chegou aí? Faz quanto tempo que você está aí? Como foi que você ficou semelhante? É, ótimo. Eu, na verdade, assim, faz um ano e quatro meses que eu vim para cá com a minha família, né? Então, foi em outubro de 2021, né? Mas, foi uma história bem interessante, porque eu... Como você citou no começo, eu toco até hoje em uma orquestra chamada Mahler Chamber, né? Orquestra. E essa orquestra me chamou para dar aula na Colômbia, perto de Cartagena, né? Fui em Barranquia, na verdade. E para a gente preparar como se fosse uma orquestra jovem colombiana. E eu fui para lá no comecinho de 2020. Foi em janeiro, foi dia 3 de janeiro de 2020. Eu fui para lá e estavam... As pessoas tinham trompista, né? Dando aula, tinha oboísta, violinista, né? Tem pessoal da Mahler Chamber. E lá eu conheci um trompista, que é espanhol, mas vive em Malta, né? E ele... A gente virou muito amigo. Se Deus foi bem... Não. Você conhece Malta? Já ouvi falar, conheço, na verdade, pela Cruz de Malta. Eu sabia, já tinha ouvido falar da história dos cavaleiros, templários, né? A história de Malta é muito bonita. Aliás, vale a pena dar uma pesquisada, bem bacana. E aí eu falei... Não conheço bem a... Ele me explicou, né? A ilha e tal. Ele falou, olha... Lá a gente está precisando de tutores, né? Que vão para dar aula para os jovens, mas também toquem na orquestra, né? E aí, de repente, você poderia ir por três meses para ver o que você acha. Eu falei, ah, legal. Então, só que não deu certo. Já estava quase tudo certo, mas no final, por uma questão de pagamento, como seria feito o pagamento, por eu não ser europeu, que isso é sempre algo um pouco complexo. Acabou não dando certo. E logo, assim, depois veio a pandemia. Já estava começando, né? Ali, e pum, veio a pandemia. E aí eu fiquei em casa, né? Até que eles... A orquestra fez uma prova online, né? E esse meu amigo falou, olha, vai ter uma prova, se você não quer fazer, de repente... Eu falei, ó, por que não, né? Eu estava no Brasil, em Piracicaba, né? Dando aulas virtuais, né? Por conta da pandemia. Mas eu voltei para Piracicaba para ficar perto dos meus pais, né? Porque minha mãe estava mal de saúde e tal. E aí eu falei, eu vou fazer essa prova para ver o que acontece, né? Eu fiz e passei. E eu fiquei sabendo que eu passei. E a prova foi em outubro de 2020. Então, para você ter ideia daí, eu fiquei um ano. Um ano, um ano, né? Esperando, vi. Estava muito difícil entrar aqui. Muito difícil. E aí, depois de muita história, a gente conseguiu. A gente foi... A gente saiu no final de setembro do Brasil e foi para a Espanha. Porque você não podia entrar direto em Malta. Você tinha que fazer uma quarentena em outro país que eles consideravam menos de risco. Então, a gente ficou 15 dias na Espanha. Por causa da pandemia, né? Não por causa da... Por causa da pandemia. Isso. Não por causa da prova, nem nada. Daí, ele ficou 15 dias na Espanha. Depois, veio para a Malta e ficou 15 dias na casa dos pais. Na verdade, dos sogros desse meu amigo espanhol. Que a gente deu sorte, porque a casa estava livre. Porque, senão, a gente ia ter que ficar no hotel. E, tipo, pagar mil... Era 100 euros por dia. 15 dias. 1.500 euros. E horrível, no hotel, e pedindo comida. Ia ser um caos. Daí, deu certo. E a gente, depois de 15 dias, conseguiu entrar em Malta. Depois de 15 dias na Espanha. 15 dias na quarentena. A gente... Pôde... Você saiu setembro de casa de 2020 e chegou em outubro. Exatamente. A gente saiu, acho que foi dia 23 de setembro. E, exatamente, 23 de setembro. E entrou em Malta dia 10 de outubro. E saiu da quarentena dia 24. Nossa, cara. E aí... Mas você fala alemão também. Falo. Falo alemão e espanhol, né? Porque eu sempre... Eu tive muitos amigos espanhóis, né? Então, é um alemão, espanhol, inglês, português, né? Legal. Razeira é o descendente do quê? Italiano. Ah, italiano. Inclusive... É, um dos motivos também de eu vir é pra fazer minha cidadania, né? Ah, que legal. Bacana. E a moeda aí é euro? Euro, é. Legal, cara. Bacana. Muito bom. E o... E aí você foi pra ser... Concertino do naipe de violas aí da orquestra. Agora, me diz uma coisa. Qual que é a população aí, Alexandre? É, por volta de 500 mil habitantes. Mas eu acho que já deve ter aumentado, porque aqui, com a entrada deles na comunidade europeia, aumentou muito o número de habitantes. Então, não sei se isso tá atualizado. Tem... É bastante gente que mora aqui, pro tamanho da ilha, né? Ah, entendi. E, Alexandre, e agora, mas me diz uma coisa. Uma orquestra, com certeza, deve ser muito boa. Tem quantas orquestras aí, né? Só tem essa. Só tem essa. Só essa. É. Entendi. Então, essa... Uma orquestra com, assim... É aquela história, né? Como todo lugar tem coisas muito boas e coisas não tão boas, né? Então... É uma orquestra normal, né? Mas é um país... É um lugar que tá igual, vamos supor, o Brasil em questão de música? Não. É mais igual mesmo os Estados Unidos e Europa? Não. Eu diria que... Nossa, é complexo, assim. A pergunta é muito boa. Eu acho que, em termos de organização, a estrutura, assim... Eu acho que o Brasil tá à frente. Como é organizado a orquestra aqui, ela não tem uma organização tão boa. Ela, né? A parte dos... De como se levar uma orquestra, fazer uma programação, né? Então, a gente hoje, no Brasil, você tem o ZESP, Minas Gerais... A Filarmônica de Minas. A Filarmônica de Minas, a própria Goiânia, a Sinfônica do Teatro de São Paulo, a Orquestra do Teatro de São Paulo. Você tem orquestras de tradição, né? E que funcionam, que têm, assim, uma estrutura melhor do que essa. Ah, entendi. Mas e o nível, assim, o nível da galera que vem estudando? Tem muito estudante? Tem bastante projeto? Como que é isso? Não, não tem muito estudante, porque é um país pequeno, né? Então, a orquestra começou lá atrás, né? Tem mais ou menos 45 anos essa orquestra, não é antiga, então, você vê, né? Ela começou bem pequena e foi crescendo. E hoje, né, eles melhoraram o salário do que era, aumentou o número de músicos. Então, o que aconteceu? Trouxe muita gente da Itália, né? Veio muito, tem vários europeus que vieram, porque é perto, né? Malta, estrategicamente falando, né? Você tá em uma hora e meia, você pega e tá em Roma, por exemplo, de avião, né? Em duas horas, tá em Portugal, duas horas e meia, você tá em Portugal, né? Tem voos diretos, então, é de fácil acesso. E agora teve prova pra cello e violino. Então, um sul-coreano ganhou a prova de cello e uma russa ganhou a prova de violino. Então, é um... Atrai gente de fora, né? Ainda mais agora, que a música, no mundo todo, né? Até um momento, vamos dizer, de crise, né? Não é a mesma coisa que 40, 30 anos atrás, né? É. Eu pergunto, tô perguntando isso assim pra você, porque eu vejo que a galera, o pessoal tem muita ideia de que, assim, que na Europa, em qualquer lugar, né? Nos Estados Unidos, é mil maravilhas, tá lotado de orquestras, crianças estudando, projetos sensacionais, todo mundo altíssimo nível, né? E não é bem assim. Não, não é bem assim. Eu diria assim, eu já rodei o mundo, né? Vivi vários anos na Eslovênia, né? Como você citou. Eu já vivi na Suíça, já vivi na Alemanha, tô vivendo agora mais um ano. O Brasil é um celeiro, assim, o nível de talento que o Brasil tem, eu nunca vi. E fui, viajei várias vezes nos Estados Unidos. A quantidade de talento, o que que eu chamo de talento? Aquela facilidade nata. Não que o cara toca sem fazer nada, né? Não, mas ele tem um negócio a mais, né? É. O brasileiro, eu acho que, sabe, nossas misturas, né? Que a gente tem no sangue, pela nossa história de dificuldades mesmo. Um povo que, pô, tem que se virar. O brasileiro tem que se virar. E é assim, por natureza. E eu acho que isso tudo dá pra gente aptidões maiores pra música. Só que isso é um lado da moeda, né? O que eu acho que no Brasil ainda a gente pode melhorar é a questão da formação, né? Ou seja, pegar esse talento e transformar em algo realmente contínuo. Porque o que eu também vejo demais é gente talentosa que daí vai, vai tocando e para de estudar. Então ele toca, porque ele tem talento. Mas aí é o que pra mim difere, assim, um pouco. Que é, você ouve uma orquestra na Europa feita por amadores, né? Você ouve, eles têm uma noção de conjunto muito maior que a nossa. Então eles têm o ouvido, eles têm essa coisa do coletivo mais, eu acho que é mais sensível. E o brasileiro é mais no talento e mais no olha aqui como eu faço e tal. E isso acaba interferindo no resultado geral de um grupo, né? É. Eu acredito que, você tá falando isso daí, eu acredito que tem dois pontos, assim, que diferenciam o Brasil do pessoal da Europa, dos Estados Unidos, né? Do Japão mesmo, esse pessoal. Eu vejo que, uma coisa, eles lá, e eu falo isso porque eu já tive alunos chineses, taioneses, americanos, né? Aqui no Brasil, que mudaram pra cá. E eles valorizam, né? A maioria. Não é todo mundo também, não é uma coisa que, ai, todo mundo lá quer pôr as crianças pra estudar pequeno, né? É, não é assim não. Não é, mas eu vejo que, assim, uma maioria das pessoas pensam assim, eles dão valor, eles falam, não, eu tenho que pôr meu filho pra estudar. Então eu acho que, lá fora, no geral, eles começam a estudar mais cedo. E isso facilita, porque aqui no Brasil, agora até que tá começando mais cedo, mas até 5, 10 anos atrás, você via todo mundo, a maioria das pessoas começando a estudar violino, viola, qualquer instrumento, com 13, 14, 15, 16 anos de idade. Geralmente influenciado pela igreja, alguma coisa assim, né? E aí, já não se tinha também um ensino de base bem formado, bem estruturado. Daí o cara chega com 18 anos, já vai começando a ser empurrado pro mercado de trabalho, né? E aí eu vejo que isso daí acaba falhando e não conseguindo se produzir músicos profissionais. O pessoal se frustra e acaba parando. Exatamente, eu acho que é por aí mesmo. Você tocou um ponto, eu penso bem isso, que é essa questão da formação, né? De começar mais novo. E é o que eu sempre digo, não importa se o filho, a filha vai ser músico, musicista. O que importa é que a música vai abrir muitas portas pra eles. Se vão fazer música... Meu filho, por exemplo, eu nunca vou insistir, né? Nada com música. Porque eu acho que a gente tem que dar liberdade, tem que mostrar, mas cada um segue o seu caminho. Cada pessoa é uma pessoa. Mas o fato de eu... Agora ele tá fazendo aula de piano, ele começou no Brasil, ele sempre gostou de piano. Então eu não vou ficar cobrando cinco horas por dia dele estudar. Mas isso vai dar disciplina pra ele, vai fazer com que ele desenvolva a coordenação motora, o cérebro, vai desenvolver muito mais o cérebro do que uma pessoa que não faz música, por exemplo. Eu acho que isso é um diferencial. A música é um diferencial na vida da pessoa. Sim, é. De vários momentos. E eu vejo muito, assim, né? Hoje eu tenho trabalhado bastante na internet, conhecido e estudado bastante marketing digital, né? E eu vejo, assim, que tem um mundo gigantesco pros músicos. Porque eu mesmo, eu tenho procurado pessoas pra trabalhar e, cara, é difícil, sabe? Porque a minha cabeça já funciona de um jeito diferente. E eu, quando eu encontro um músico que tá afim de aprender a parte do digital e tal, você vê que tem muito mais potencial um cara desse. Porque ele pensa diferente, ele tem uma ideia diferente, ele tem uma visão, né? E eu acho que as pessoas, quando começarem a entender isso, né? Eu acho que é isso que eu vejo que lá fora eles valorizam, né? Eles sabem que não é todo mundo, mas que, olha, você estudar um instrumento vai fazer você ser diferente, vai fazer você ter habilidades, né? Com certeza. Ainda mais agora, quando você citou o marketing digital, ainda mais agora, depois da pandemia, o mundo é outro, né? É. A gente falava, na época, se falava muito, não, o novo hoje, né? O novo agora, né? É. E mudou. Então, é importante você abrir a cabeça nesse sentido e a música possibilita isso de inúmeras maneiras, né? Sim. Eu, por exemplo, eu tenho um aluno aqui que agora está com 14 anos. Eu dou aula para ele desde que ele tinha 11 online, que é o filho desse meu amigo espanhol. Ah, tá. Então, ele começou comigo online, aí quando eu vim para cá, foi presencial. E você dá aula online, tem muitos lados positivos também. É muito bom. E ele está num nível hoje, pô, ele toca repertório de gente bem mais velha, né? Ele tem 14 anos, toca sonata de arpeggione, bem tocado, suítes de bar, bem tocadas. Então, o lado digital, né? Para mim, foi uma coisa nova na época. Eu achava meio estranho e tal. Mas você pode mandar vídeo, você pode ouvir vídeo, mandar logo detalhado, arcada, gravações. Você tem muita interação, né? Gera gravações que podem você ficar colocando para repetir, para, né? É, é uma maneira, uma ótima maneira de se estudar, né? Se ouvir, né? Sim, é. Então, já que você falou disso, então você acredita que dá para a pessoa aprender pela internet? Ah, dá e muito, só que depende muito, lógico, da combinação, né? De ter um bom orientador, uma boa orientadora e da pessoa também querer. E tem que ser um equilíbrio, né? Eu acho que tem várias coisas positivas, vários pontos positivos. Tem alguns pontos negativos, como volume de som, a qualidade do som. Isso ainda hoje é muito difícil, né? Porque os equipamentos, eles meio que achatam o som, né? O celular, mesmo o microfone. É difícil você julgar como se estivesse ao vivo, né? A ressonância, né? É, os harmônicos e tal, por aí vai. Mas, sabe, muita coisa de postura, afinação, dá para você ouvir muita coisa, né? Articulação. Sim, é. Eu mesmo, quando eu já tocava, dava aula, tudo, e eu já trabalhava na internet. E o primeiro curso que eu criei, quando eu criei o canal Dicas Proveninistas, foi para professores. Porque eu vi o pessoal falando, Ricardo, poxa, nossa, está dando aula legal, estou gostando do seu jeito de dar aula, me ensina, me ensina. E eu criei um curso para professores. E aí, isso foi em 2015, mais ou menos, quase 16. E aí, todo mundo, eu comecei a crescer ali na internet, todo mundo, cara, ensina, eu quero fazer aula com você, eu quero fazer aula com... Eu falei, cara, não dá, não dá para aprender violino pela internet. Eu tinha essa mentalidade lá em 2015, 16. E aí, muita gente ficava pedindo, 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 pedindo. E eu, analisando várias coisas, em 2018, no começo de 2018, falei, cara, eu acho que tem um jeito. Eu pensei num formato de curso online, onde eu gravaria as aulas, faria de certa maneira. Falei, eu vou fazer um teste. E botei lá e fiz um curso, e vendi bem baratinho para o pessoal que ficava me pedindo. E entraram lá de cara, quase 100 pessoas, no primeiro dia. Eu falei, caramba, eu já encerrei. Falei, agora vamos ver. Eu falei, ó, e eu vendia esse curso como assim, olha, gente, esse curso não é para você aprender violino se você não sabe. É para se você já sabe, você fazer uma reciclagem e conseguir avançar. E aí, para minha surpresa, quando passou uns oito meses, mais ou menos, teve gente que começou a entrar em contato comigo do curso, manda vídeo e fala, Ricardo, ó, estou tocando. E tocando bem, afinadinho, postura. E eu falei, mas você aprendeu aonde primeiro? Ele falou, não, não. Eu comprei o curso, por mais que você falou que não era, eu comprei e aprendi do zero com você aqui. E aí eu falei, não, não é possível, cara. E aí eu vi que dava. E hoje a gente já tem alguns, vários alunos, que começaram do absoluto zero. A gente ajudou o cara a comprar o instrumento dele, mandar no luthier para ajustar, e começou do zero, absoluto zero. E o cara está tocando volume 3, 4 do Metro Suzuki, postura, afinação, vibrato, mudança de posição. Já depois de quatro anos, a gente está tendo ótimos resultados, né? Então, às vezes, a gente deixa essas coisas limitarem a gente, né? É, mas você é prova viva disso, né? Você viu o processo, né? Isso aí que é bacana, né? É, é. E tem gente que fala assim, não, mas esse aluno aí, às vezes eu mostro para alguns amigos, eu falo, cara, olha esse meu aluno aqui, que está na internet lá. E não é aula, não é aula que a gente está falando, tipo, a gente está fazendo uma chamada de vídeo. Não, é um formato de um curso gravado, o cara tem um feedback, ele manda um vídeo, a gente responde para ele, né? Como que ele tem que melhorar, etc. E eu falo, dá uma olhada nesse cara. E o cara fala, mas só online? Mas ele não fez aula com ninguém? Não fez, cara, você acredita? Caramba, é, eu acredito, porque funciona, eu acredito, porque tenho alunos, assim, que eu comecei lá atrás e que não fazem aula regular, né? Mas a cada mês, por exemplo, eu tenho muito poucos desses, né? Mas eu vejo o progresso e falo, olha, se você duvidar, olha esse vídeo aqui, eu guardo o vídeo e mando, olha aqui o vídeo. Poxa, é verdade, eu vou... E aí ele entende que, pô, é verdade, eu tô... O arco, eu gastava o arco assim, agora eu tô mais solto, eu tô... Isso, né? Eu crescendo melhor. É, é um dos pontos aí que você tá falando, que eu falo sempre no curso de professores pro pessoal. Eu falo, gente, vocês têm que aprender a mostrar pro seu aluno a evolução dele. Porque a gente, como aluno, às vezes não consegue perceber. Parece que a gente tá sempre no mesmo lugar, né? Então, a gente tem que fazer isso, é o nosso trabalho. Mas, Alexandre, conta aí pra gente, então, um pouquinho, assim, pontualmente, aí a sua trajetória na viola. E como que foi? Você começou lá em Piracicaba, mas começou direto na viola? Ou como todo? Bom violista. Eu comecei, exatamente. Eu comecei, na verdade, assim, teve uma escola de música de Piracicaba, é algo assim, eu nem sei dizer, é um milagre, né? Aquilo marcou várias gerações, né? A escola de Mali, né? O Ernest Mali. E a dona Cidinha, eles levaram aquilo de uma maneira que, olha, é impressionante, é algo raríssimo no mundo. E aí eu tive a sorte de, na minha época, tava super bem a escola de música e teve um curso de musicalização. Fiz esse curso, aí comecei com a flautinha doce. Você aprendia as notas, ia tocando a flautinha doce, era muito bacana. E aí teve um dia que todo mundo experimentava um instrumento, né? Desculpe, você experimentava vários instrumentos. E aí eu experimentei a trompa e achei muito fácil de eu tocar. O trompista falou, nossa, toca a trompa, você vai se dar bem e tal. Eu, ah, mas eu queria ver o violino. Daí fui lá tocar o violino. Não, não, eu quero o violino. Aí tá bom, daí eu comecei com o violino. E logo, né, que eu comecei, o pessoal falou, olha, você é talentoso, que legal e tal. Fui numa boa, assim, né? Eu tinha 10 anos, eu comecei com 9, a musicalização. Aí eu tinha 10 anos, comecei com violino. Mas eu era preguiçoso, assim, eu levava mais ou menos, assim, e tal. Até um dia que a dona Cidinha, né, esposa do Mali, falou, olha, a gente precisa de violista, você é grande, olha o seu tamanho. Você não quer experimentar viola? Daí a gente precisa de violista pra tocar na orquestra da escola. Ah, então você entrou na... Mas, peraí, você entrou na trompa ou no violino? Não entendi. Não, no violino, perdão. Ah, você entrou no violino mesmo. É, eu experimentei a trompa, o professor falou, nossa, você tem que tocar trompa e tal, pra com a sua boca, o embocaduro, não sei o que. Entendi. Daí, ah, mas eu quero experimentar o violino. Aí eu toquei o violino e, nossa, não, eu quero violino. Eu vou pro violino. Aí eu comecei no violino. Só que você é alto, né? Você tem... A sua altura, quanto é? Eu tenho 1,86. É, bem alto. É, mas, assim, daí logo que eu peguei a viola, eu já comecei a gostar, gostar, gostar. Nossa, aí eu tinha 15 anos. Aí eu fui estudar. Então, no violino, você foi até onde, mais ou menos? Você lembra até onde você estudou no violino? Ah, nossa, o La Menor de Bach. Bacana, mas foi longe, então, até. É, mas não, mas, assim, mais ou menos, não. Mas eu levava, assim, não ia tão bem, né? Eu levava no talento, ia meio na raça. Entendi. Ah, bem. É, na verdade, é, bom. Daí, depois, eu comecei com a viola e não parei mais. Aí eu, realmente, estudava o dia inteiro. Na escola de música. Tinha um ambiente da escola de música que era fantástico. Ficava o dia inteiro na escola de música, fazer música de câmera. E aí, também, você já estava num outro momento de idade, né? Eu acredito muito nisso, né? Eu tenho meu filho aqui, ele fez 13 agora, acabou de fazer, ele estuda desde os 3. E ele está fazendo uma sonata de Mozart agora. E eu estava falando com a Dona Irã, que está dando aula para ele agora. E eu falei, Dona Irã, meu Deus, cara, parece que não tem... Ele falou, não, cara, é a idade, cara. Você vai ver, eu também era desse jeito. Depois, né, é que eu comecei mais tarde a estudar. Eu já tinha uns 16 anos quando eu comecei. Mas ele falou, cara, eu também era assim. Quando eu fiz 14 anos ali, 15, aí eu tinha maturidade para estudar, para fazer, né? É, mas exatamente, a idade faz toda a diferença, né? Aí que muda. E eu, na época, eu gostava muito de computador também. E eu fiz curso de, na minha época, tinha, eu fiz o meu segundo e terceiro colegial, na época, né? Eu fiz como um processamento de dados. Então, eu estava assim, viola, música, né? Ou computação. Legal. E aí, já com 16, teve um concurso em Piracicaba. Eu fiz, gostei bastante. Aí, logo depois, continuei e fui para São Paulo. Cheguei em São Paulo, daí entrei na USP, né? Ah, você entrou na USP em viola? É. Só que eu já estava fazendo aula com a Elisa Fucuda, né? Assim, eu fui para São Paulo, mas... Mas você morava em Piracicaba ainda, aí você ia fazer aula e voltava. Isso, é. Aí, com 18, eu fui para São Paulo, aí, morar mesmo, porque o meu tio morava lá. Então, eu fazia aula de viola regular, aí sim, regular toda semana com a Elisa. Daí, eu entrei na experimental e entrei na USP, na faculdade. Na faculdade. Só que eu fiquei só um ano na USP, aí, logo em seguida, eu fiz prova e entrei na USP. Então, eu tinha, continuei fazendo aula com a Elisa, entrei na USP e tocava na experimental. Aí, eu saí da experimental, Fiquei só na USP. E aí, apareceu a Bolsa da Vita para a Firmônica de Berlim, para a academia. Legal. E, e como que foi essa, essa fase aí, você teve um concurso para ganhar essa Bolsa? Isso. A Vita fazia um concurso na América Latina, né? E, e, vários brasileiros já tinham ido antes de mim, Matias Oliveira Pinto, o Sérgio, o Sérgio André Contrabaixo, o Renato Bande, Ricardo Cubala, tinha ido, bastante gente foi, né? E, e, e aí, o Pedro Gadelha, né? Daí, eu prestei, e na minha época, eu passei, passou o Boísta, o Carlos Prazeres. Aí, ele foi um pouquinho antes, acho que dois meses antes. E aí, eu fui em janeiro de 98. Aí, fui. E, foi bacana, fiquei dois anos, Daí, nessa época, eu toquei muito com a Firmônica, o pessoal até brincava, falava, pô, você está tocando mais a ser um professor na orquestra, né? Mas é, porque na época, eles tinham duas vagas, se não me engano, duas ou três, e eles usavam muito os academistas. Então, chegando lá, eu tive que ir também, eu fiz aula e tive que tocar para o Naipe, né? Legal. E como que, como que era essa experiência, então, de tocar aí? E, deixa eu te perguntar uma coisa que eu ia perguntar lá atrás, tem brasileiro aí em Malta ou não? Só você. Tem mais algum brasileiro? Músico não, hoje, mas quando eu vim, tinha uma violinista, é, é, Rebeca, e ela mora em Londres, né? E ela tocou um tempo e depois ela deixou a orquestra. Ah, entendi. Bora, mas tem bastante brasileiro vivendo aqui, tem, sei lá, mais de 400 brasileiros. Ah, legal, então vocês têm uma comunidade aí também, né? Tem, tem, bastante brasileiro. Bacana. E na época da Filarmônica de Berlim, então, é, teve um brasileiro que tocou, o Roney Markzak, né? Que tocou lá, violino, não teve? Ele tocava violino, né? Roney, esse eu não conheci. Não, acho que é do Paraná, Roney Markzak. Pode ser que ele foi depois, ou, faz bastante tempo. Ah, pode ser, eu não, sinceramente, violinista, na minha cabeça só vem a Priscila, teve uma, teve a Priscila que eu não me recordo sobrenome. Daí, lógico, Luiz Felipe Coelho, né? Ah, Mas ele foi diferente, porque ele foi para a Alemanha na minha época, e, é, ele estudou, fez universidade, tal, 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 e ele fez a prova pela Europa, ele não foi através da VIT. Ah, ele fez, é, daí ele fez primeiro academia, depois ele fez prova e entrou na orquestra também. Entendi. E deixa eu perguntar para você uma coisa, Alexandre, eu perguntei para a Dona Irã, que acho que também ganhou o Bolsa da Vita, e para o Cláudio, ninguém soube me falar, a Vita, e era uma instituição, quem que mantinha, quem era organizada por quem, alguma comunidade? Era uma fundação, Ela era, eu acredito que ela, era feita de, era uma coisa meio filantrópica, que, que, que vai mudando, eles ficam um tempo, é uma instituição que fica um tempo, em um país, depois ela faz lá, né, as questões, dá as bolsas e tal, depois ela muda. Ah, entendi. De país, eu não sei onde, onde está hoje. Então, por isso, por isso que não tem mais aqui, então? É, não tem, eu não lembro. Não era uma organização daqui, então, eu pensei que, tipo, era alguma coisa, ah, comunidade judaica, que organiza isso. Eu acredito que não, eu posso até pesquisar, mas era bem bacana, porque eles tinham, eles chamavam, por exemplo, faziam o concurso, e daí chamavam as pessoas, né, por exemplo, Elisa Fukuda, Marcelo Gersh, várias pessoas para julgar, né, eles tinham o corpo docente, o corpo, os jurados, né, que estavam reavaliando, Mas, legal, mas conta então alguma experiência aí da Filarmônica de Berlim, como foi tocar nessa baita orquestra? A Filarmônica de Berlim é, eu diria assim, no começo, lógico, eu tinha muito medo, né, e tal, e, cara, você fica apreensivo, ansioso e tudo, mas, é muito fácil tocar, né, numa orquestra assim, porque, o equilíbrio é tão grande, uma vez o Renato usou um termo, o Renato Mandel, ele falou do, que você se sente num cardume, e é verdade, da impressão, sabe aquela coisa, quando você vê assim, que é um movimento... Todo mundo vira junto. Exatamente, e eu falava, e a minha sensação sempre foi, você tá no mar, assim, num barcão, você tá indo junto, você sente que tá todo mundo navegando, tá junto no bar, vem onda, vem tudo, e você vai grudado, assim, você tá dentro do mesmo barco, e é essa sensação, você estuda, se prepara, e aquilo acontece de uma maneira muito coesa, é muito fácil tocar por isso, porque se você estuda, tá preparado, você não tem que tocar mais, a menos, você vai junto, um vai com o outro, é um organismo, né, que as pessoas se contagiam, né. Legal. E na pandemia, Alexandre, você tava onde, que momento que você tava aí da sua vida, da sua carreira? O que aconteceu? É, eu morei, toquei, por cinco anos, eu morei em Curitiba, e toquei na Camerata Antiga de Curitiba, né, e aí, eu tinha minha família toda lá, e eu falei, pô, meus pais, estavam sozinhos em Piracicaba, e tinha uma casa ao lado, né, da família e tal, minha mãe tava mal, assim, de saúde, eu falei, se eu não for agora, não ficar perto, sabe, e também profissionalmente, eu queria mudar, né, a vida que eu tava levando, e aí nós fomos pra Piracicaba, então, logo que eu cheguei, isso foi em dezembro de 2018, em 2019, eu passei o ano tocando, viajando, fazendo solo em algum lugar, indo pra fora do país, eu fui algumas vezes pra Barcelona, tocar, até como primeira viola na Orquestra Sinfônica de Barcelona, e aí, logo em 2020, pum, daí veio a pandemia, né, então, e aí mudou muito, e eu fiquei, eu comecei a dar, aí que comecei a dar aula online, e começou esse processo, né, porque eu tinha, em 2020, eu já tinha, já tinha vários projetos pra tocar aqui na Europa, e foi cancelado, tudo foi cancelado, então, no Brasil também tava tudo fechado, e aí eu comecei a dar aula online, e gostar, e gostar, e tinha bastante ali, nossa, eu lembro que teve uma época que eu tinha muito aluno, assim, e era muito bom, eu gostava demais. Legal, então foi uma época interessante. E você sempre deu aula? Você sempre deu aula, ou não? Começou depois? Sempre. Eu comecei a dar aula com uns 20 anos de idade, sim, até em festival, quando, em festival, eu comecei a dar aula em 2000, imagina, faz 23 anos, então, eu tinha 20 e pouquinho, eu tinha acabado de voltar, eu estudei na Alemanha em 98, em 99, em 2000, eu comecei, foi o meu primeiro festival, aliás, Arte Carvalho. Quando eu assisti você tocando uma vez, em Tatuí, e eu estudava lá, ou eu tava, não, eu acho que, eu tinha começado a estudar, eu já tava, já deve ter sido em 2002, 2003, alguma coisa assim, será? Você fez com o Davi. Ah, eu toquei com o Davi, nossa, foi o meu consertante, Max Bru, e o Conserto Duo, é o Conserto Duo, é duplo. Cara, aquela peça entrou na minha cabeça, aquela vez, eu falei, nossa, que legal. É bonito, né? Eu tava bem no início, assim, de estudo, eu fiquei encantado com aquilo, cara, mas encantado, até que eu achei um CD, na época não tinha YouTube, na internet. Tinha pouco, né? Não, não tinha, até que eu consegui, na FENAC, eu fiquei procurando, cara, procurava, ficava procurando CDs, pra encontrar aquela peça, e era a Sinfonia Concertante, e comprar um CD de duzentos e poucos reais, que na época, hoje seria, sei lá, uns oitocentos reais, era um absurdo o preço, pra ficar pondo e escutando. Nossa, é verdade. Imagina pra gente, então, antes disso, ainda mais pra viola, tinha muito pouca gravação, tinha muito, pouca informação. É, eu falei, as primeiras gravações, eram tudo, fita cassete. É, é, eu ainda tinha algumas coisas, que era fita cassete, assim, de eu ter um, porque não dava pra copiar o CD, ainda, naquela época, mas meu pai tinha um gravador, que copiava do CD, pra fita cassete. Então, algum amigo tinha, aí você copiava, né? A gente tinha uma fita, pra você ter ideia, a gente tinha uma fita cassete, até falei pro Davi, que a gente tinha gravado o CD dele, do Prêmio Eldorado, tocando Aria Cigana. Cara, e a gente escutava aquilo direto, que era lindo, ele tocando aquela fita. Eu lembro que, a única, é, a única conceito que eu fui mesmo assistir, foi a final, quando ele tocou o Brandes. Legal! Nossa, eu lembro, como se fosse hoje, quando eu falei assim pra ele, o que você vai tocar, se você chegar na final? Ele falou, tocar a Brandes, ele falou, você vai ganhar. Opa, e agora uma pausa rapidinha, só pra te dizer que quem patrocina esse bate-papo, esses podcasts aqui do canal, Dicas Pra Violinistas, é o grupo Educação do Talento, que é a nossa empresa, que tem os nossos cursos online. Então, se você quiser saber mais sobre os nossos cursos online, formação pra professores, pra instrutores de igreja, de violino, quer ser professor de violino, quer ser um instrutor de violino, quer se capacitar sobre como ensinar violino, tem sempre o nosso QR Code na descrição do vídeo aqui, é só chamar a gente, saber mais sobre a formação pra professores. E temos também o nosso curso online, pra quem quer aprender violino, quem quer fazer uma reciclagem, ou quem quer continuar estudando, quem quer aprender do zero, temos vários alunos, não tem limite de idade, nós temos alunos de 13, 12, 11 anos de idade, e temos alunos de 70 anos de idade, de diversos lugares do país, e de fora, de outros países, Alemanha, Espanha, Portugal, entre outros países. Então, se quiser saber mais sobre os nossos cursos, acessa aqui, ou o QR Code que aparece aqui, durante o nosso bate-papo, ou na descrição do vídeo aí, tem um link pra você clicar em algum lugar. Tá bom? Obrigado. Vamos continuar então o nosso bate-papo. E agora que a gente falou de concurso, então, Alexandre, você já participou de bancas de concurso, e também já fez vários concursos, né? Já. Pra quem quer fazer um teste, quem pensa em fazer um teste, quais são as recomendas, o que o cara do outro lado está esperando, tá vendo, né? Porque eu fiz um, eu fiz aulas por um tempo, eu achei que eu queria tocar em orquestra, e fiz a aula um tempo com o Pedro DellaRolle, baseado em excertos de orquestra, só, de um livro desse tamanho, e a gente ia fazendo, e ele falando, Sander, tem que, aqui o cara que está ouvindo, quer pensar, quer ver isso, quer ver aquilo, né? Qual que é a visão da banca, assim, que você poderia dar uma dica pro pessoal aí, como foi participar também do curso? É, assim, eu acho que o importante é a gente fazer, é muito importante fazer. Ah, eu acho que eu não estou super preparado e tal, é importante fazer, porque fazer também é parte da preparação, de repente você não vai ser o melhor concurso agora, mas vai criando a bagagem. Então, estudar é uma parte, né? Mas fazer é outra parte, então não é assim, ah, esse aqui eu não vou fazer porque eu não estou 100%, não, você tem que se preparar para todos, como se fosse fazer mesmo, e nem se você sentir que não está super preparado, faz. Porque é só fazendo também que você vai conseguir perceber, pô, falhei nisso, então já vou prestar atenção. É, então é uma combinação, acho que é importante também ter uma boa orientação, óbvio, né? Ter alguém te orientando. Para quem já tem bastante experiência e tal, é importante mesmo, tendo experiência, mostrar para outras pessoas, porque a gente sozinho às vezes não vê determinadas coisas, é importante se expor, né? Mas eu acho que quem está numa banca quer ouvir o que está escrito, basicamente. Então, por exemplo, você vai ouvir uma sinfonia de Mozart, aí você quer ver articulação, dinâmica, né? A regularidade rítmica, se a pessoa tem um pulso regular, né? E, lógico, que a questão da afinação é muito importante. Então, eu acho que são assim, a base é você tocar, parece bobagem, Chover no molhado, mas é tocar no tempo e afinado. Aí, lógico, dinâmica, articulação e estilo. Então, por exemplo, cuidar, você está tocando uma obra clássica, né? Cuidar do estilo clássico, Como que duas notas e duas notas ligadas não são iguais no romantismo, né? Vibrato, questão de dinâmica, né? Muitas vezes a gente acha que, ai, toquei um pianinho, meu piano estava super piano, mas eles falaram que eu estava sem som, então, é a questão de colocar cor na dinâmica, né? Dinâmica não é só volume, né? Dinâmica tem muito mais a ver com cor, então é tudo uma coisa relativa, às vezes você está num piano, mas esse piano não é porque ele tem que ser um pouquinho tímido, né? Ele tem que ser mais escuro, por isso que o compositor às vezes põe um piano, depois não põe mais um corte forte, ou um piano súbito, ele quer mudanças, então quanto mais você consegue mostrar isso numa prova, né? Mais interessante fica o seu discurso. E você acha que eu tenho um pouco dessa visão? Porque eu vivi isso. Eu demorei muito para tocar em grupo. Eu fiquei por alguns anos, assim, já chegando a tocar Mozart, quase, e não tocava em grupo, não tocava em orquestra jovem, não tocava... E aí quando eu fui, foi aquele susto de você tocar em grupo, é totalmente diferente. E aí eu comecei a ver amigos que tocavam, mesmo que na orquestra do Projeto Guri, mas essas pessoas tinham já uma outra... Nem estavam no nível que eu estava estudando, mas elas tinham uma vivência totalmente diferente de tocar junto, dessa parte de timbre, né? De hit. Ajuda muito, né? Nossa, ajuda muito a percepção de você estar tocando uma coisa aqui e a pessoa estar tocando outra completamente. Às vezes, completamente diferente. E você se encaixar ali, isso é muito bacana, né? Mesmo... É o que eu falo. Às vezes a pessoa está estudando e ela não tem certeza se vai ser profissional ou nada, mas tudo isso são riquezas que só a música proporciona. Você imagina você fazer música com outras pessoas, né? Então você interage, a pessoa está tocando um ritmo, você outro, né? Uma nota, a pessoa outra, e você está ouvindo, mas está fazendo algo diferente. Então são habilidades diferentes que a gente vai desenvolvendo, né? Ao longo do tempo. E tocar em grupo, né? Muita gente às vezes pensa, e principalmente quando a gente está naquele nível iniciante ali, intermediário, a gente acha que tem que tocar tudo forte, e tocar em grupo a gente aprende que você não pode aparecer, você tem que juntar no naipe ali, né? Você não pode. Isso é uma das coisas mais difíceis. O Abado sempre falava isso, né? Que as pessoas gostam e sabem falar, né? Mas não sabem muito ouvir. Então fazer música é saber se ouvir. E é esse que é o... Você tem um texto, que é a música, e aí você tem uma voz principal, né? Aí às vezes você tem uma voz principal conversando com outra ou outras, tem aquela que está acompanhando, só que aí o que a gente vê, né? Ah, e está escrito forte. Não, mas está na minha parte, aqui está forte. Ah, mas você toca trombone. Calma, eu toco um viola, tipo... Então essa coisa... E às vezes é aquele segundo violino do Mozart, que é só tacataca, 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 você vai arrebentar aquela parte só porque está escrito forte, é só estar marcando. Então, exatamente, isso é só uma indicação, né? Não é uma verdade absoluta. A música é relativa, né? Então, isso aí é parte do aprendizado, né? a se ouvir e eu acho que é muito bacana isso é bonito demais aprender, ensinar isso, aprender, é muito bonito e aí você tocar em orquestras como essas que você tocou te levam para um nível ainda mais é, porque por exemplo, uma coisa que é muito difícil de se ver a orquestra do Festival de Lucena que é para quem não viu, na minha opinião uma das melhores orquestras que existem que já existiram ela tem um diferencial porque ela é muito grande, então você tem um naipe de 18 violas e você tocar num naipe de 18 violas uma soninha de Mahler, por exemplo que você tem um pianíssimo você tem um pianíssimo 18 pessoas tocando a mesma nota, pianíssimo é diferente de uma música de câmera, então se faz, se leva aos extremos assim é muito interessante e essa questão do equilíbrio se ouvir, então se você assiste uma gravação ouve uma gravação assiste um vídeo de uma orquestra como essa do Festival de Lucena com um abado regendo para mim é o sabe tem eu acho que deve ter até no YouTube a nona a nona Sônia de Mahler eu toquei algumas a nona, décima a primeira e a quarta com eles e é algo assim uma experiência única porque é tudo ao extremo bacana ô Alexandre e você mora aí você com a sua esposa você tem filhos né tenho eu tenho um filho de 6 anos e tem meu enteado meu filho é de vai fazer 20 agora e a sua esposa é musicista também não ela é pedagoga ela é formada em pedagogia legal e você então você aqui como eu falei no começo você gosta de videogame Alexandre eu gosto desde criança eu sou da época do Atari antes do Atari até eu peguei um pedacinho do Atari que era do meu irmão depois Master System ah eu peguei então eu peguei o Odyssey aí eu fui pro Atari eu não tinha o Odyssey meu vizinho que tinha aí a minha família conseguiu comprar o Atari putz foi nossa cada joguinho um melhor que o outro até hoje eu não consigo esquecer Hero Moon Patrol nossa era muito jogo bom River Hades nossa adorava e hoje você tá no PS no Playstation é eu tenho um Xbox One só que tá em Pira é tá em Piracicaba e aí meu filho tá aqui com o PS4 aí a gente joga o FIFA né Warzone eu adoro Warzone eu acho muito bom muito bem feito cara eu joguei não sei se você chegou a ver numa época aquela época que tinha Lan House lembra? claro eu joguei CS demais CS então eu jogava bastante CS Counter Strike né nossa eu comecei a jogar eu lembro que eu comecei a jogar online na Alemanha e eu tinha internet de escada e eu imagino o ping era 500 o cara já tinha me matado passava com o caminhão em cima e eu tava lá tentando mirar tentando mirar não mas eu joguei nossa era viciado adorava Lan House Corujão joguei muito Corujão é então eu não consigo jogar mais eu vejo meu filho ele joga Fortnite né esse Warzone também cara do céu no controle você joga no controle ou você joga no teclado eu peguei a manha de jogar no controle mas mesmo assim não é a mesma coisa no mouse o teclado é muito melhor putz não no mouse o teclado eu jogava bem assim mas no controle cara e olha sabe o que é pior que o Warzone eles é multiplataforma né então o cara do teclado tá todo mundo junto todo mundo junto então é difícil mas mas dá pra jogar bem com joystick também e o FIFA você joga e você joga só você ou tem uma galerinha aí das orquestras não agora eu só jogo então com os amigos aqui tem uns amigos que jogam mas com meu filho mais né apanho sempre e não apanhava antes porque antes eu jogava direto com ele aí ele agora tá treinando o cara tá jogando bem demais não dá pra pegar não já era já era muda muda esquema sabe a pressão no botão a manha do jogador a formação do time você tem que acompanhar senão você vai apanhando não tem jeito é difícil né o Alexandre você tem um canal então você tem um canal no YouTube tenho tenho um canal no YouTube e é bem bacana assim tem inclusive vários trechos de orquestra que eu coloco com o metrônomo eu vou fazer eu tenho planos também de fazer um curso né agora eu tô esse é um plano que eu tenho há muito tempo não tem dado tempo mas eu quero fazer também um curso tanto pra iniciantes e que eu acho como pra professores que eu acho bacana esse lado desde o começo sim quanto mais cedo falar de determinados assuntos que a gente às vezes só aprende mais velho eu acho que dá pra se fazer isso muito bem né porque você a sua experiência é incrível a gente falar disso né é eu vejo que muito aqui no Brasil assim o pessoal acha que dá aula ah eu já toco bem agora então agora eu vou dar aula e começa a dar aula por intuição né e dar aula eu acredito muito que precisa de uma técnica você precisa saber você precisa entender como funciona a cabeça o processo de aprendizado é e sobretudo que nós todos os seres humanos nós temos vários talentos né e a gente também desenvolve alguns deles e outros não então por exemplo às vezes a pessoa tem muita facilidade pra tocar e aí ela vai dar aula e ela não desenvolve o lado da aula porque ela às vezes não consegue entender porque ah mas faz assim mas assim como é não mas é só baixar o dedo mas às vezes sabe tem o dedão tem a postura o braço então eu acho que é importante a gente se dedicar a dar aula e também aprender a dar aula e pra quem gosta tem que gostar muito a primeira coisa é essa porque afinal de contas tem que amar o que você faz eu acho que a partir daí eu acho que você se dedicar tem que gostar e tem que se capacitar pra isso com certeza com certeza existe técnica pra ensinar com certeza então por exemplo eu venho de uma escola que é da Elisa Fucuda Elisa Fucuda na minha opinião é uma das maiores professoras uma das maiores pedagogas do mundo extremamente técnica tem um passo a passo passo a passo ela tem uma sequência ela entende o aluno se o aluno não está naquele nível ela faz chegar ela sabe como faz funcionar construir isso é raro isso é muito raro você no Brasil tem muito pouca gente que tem essa se você pegar o número de alunos deles que tocam bem assim que é algo é incrível ela tem uma escola muito forte não é à toa às vezes as pessoas pensam que é nossa a Elisa Fucuda ela é uma ótima violinista por isso não ela tem uma técnica pra ensinar uma metodologia é do pai dela dos primos é o conjunto da obra falando nisso o que você acha que foi o que hoje porque hoje que você vai conseguir ver isso o que foi decisivo que você fala pô eu ter passado por isso por aquilo com a Elisa ela ter feito desse jeito daquele eu aprendi a estudar ali eu acho que a Elisa foi um grande divisor de águas na minha vida com absoluta certeza ela é a maneira eu dou aula assim hoje e funciona muito bem então sabe você tem que estar como apesar de hoje como violista eu pensar diferente a técnica mas a base ou seja como que funciona o espicato como tem que funcionar o espicato como funciona o detachê o vibrato mudança em posição isso foi construído através dela do sistema dela então eu aprendi muito isso e eu passo dessa maneira e a disciplina que isso faz você ter faz assim faz assim disciplina é um caminho é um caminho não é sorte não existe um caminho exatamente não existe só um caminho lógico mas você tem que ter um caminho porque o que eu vejo também muito que acontece no Brasil porque eu tenho mais contato é que é muita informação então a pessoa pega tal estudo você viu tal estudo de tal muita coisa e isso é complexo porque não dá para fazer tudo bem feito você tem que ter um caminho com uma orientação e vai naquele caminho ah não está funcionando então tem tempo para isso se não funcionar experimenta diferente e isso também né Alexandre qual que é a sua visão de falar para o pessoal porque a gente tem aqui muita gente que é amadora ele tem uma outra profissão mas ele quer tocar bem aquele instrumento seja na igreja ou seja com os amigos ou seja de qualquer maneira mas é um caminho eu acho que para mim o que diferencia é a intensidade com que você vai fazer aquilo quantas horas você vai gastar dependendo do seu objetivo né isso eu acho que é isso mesmo não adianta não existe milagre né é repetição né é disciplina e uma boa orientação é como você a gente até comentou a respeito de cursos online né e eu acho que hoje em dia você tem você mesmo comentou comentou comigo como dá resultado né curso você tem lá então tem tem bastante gente bacana que a gente pode seguir só que a pessoa pode vir melhor professor do mundo né se você não tiver aquela disciplina e repetir entender que a gente precisa repetir muitas vezes né as coisas você também não dá para esperar um milagre então mesmo sendo amador ah eu tenho 20 minutos beleza 20 minutos você vai bem estudar naquilo é aí pega 25 dia seguinte aí você vai e repetindo esse ponto de repetição que você falou que é um ponto que eu gosto de reforçar sempre porque as pessoas acham que é é assim ah eu não estou conseguindo fazer isso ah mas como que é não assim 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 ah deixa eu tentar tenta 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 erra tenta erra tenta erra acertei pronto beleza deixa eu ir para o próximo exatamente isso é um perigo não as pessoas estudam muitas vezes assim é e eu falo para os meus alunos para os professores que eu falo gente não estude até você acertar estude até você não errar mais exatamente o Gabriel Marim grande amigo excepcional violista um cara fantástico ele fala sempre uma coisa que eu acho muito bacana você não estuda para o estudo ficar bom você estuda para você ficar bom né então não é para ah toquei não beleza agora está bom não você vai para o próximo e vai você tem que ficar bom não é um estudo que tem que ficar bom né exato é por aí né você vai dia a dia passo a passo tem até aquela história tem livros e mais livros sobre isso mas a história das 10 mil horas né 10 mil horas é o Neymar o Ronaldinho Gaúcho são muitas horas muitas repetições dos movimentos para chegar num certo nível e aí lógico entra a genialidade entra o improviso mas ele precisa chegar até o certo nível e isso leva muitas horas sim leva e tem um livro não sei se você já até estava olhando aqui ver se eu achava ele para mostrar aqui não estou conseguindo enxergar ele aqui que eu li que fala muito sobre isso cara isso começou a mudar a minha mente lá quando eu li esse livro que se chama eu li em 2010 mudou toda a minha cabeça sobre estudar sobre né e conseguir evoluir que ele chama código do talento não sei se você já viu achei aqui ah esse eu não vi esse aqui código do talento ele não hoje você não encontra mais ele para vender no Brasil né e às vezes você encontra o livro custa 300 400 reais mas às vezes o pessoal é malandro e hoje tem sempre uns pdf por aí por ali mas cara um livro digital né é muito 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 e ele fala disso né que o talento existe mas é treinável se você não treinar ele ele pega vários exemplos de músico de jogador de futebol de tenista e ele vai mostrando a história contando e mostrando e provando que são as repetições é você ter uma técnica você repetir né mentalmente a parte psicológica é muito importante para a gente que lida com palco que lida com prova você vai repetindo não tem medo o medo a gente vai vencendo lógico que vai ficar ansioso tem né tudo isso mas você tem que enfrentar e vai vamos indo o amor que move né para mim sempre foi exato e aí quando eu li esse livro cara eu comecei a entender que para mim abriu assim a gente vai falar cara eu sou capaz de chegar lá de fazer as coisas todo mundo é todo mundo é isso porque às vezes a gente fica assim ah mas pô eu não sou o Alexandre Razeira não sou o e você fica se limitando achando que só aquele só quem tem talento só não não se você começar a prestar atenção existem muitas pessoas que tem sucesso e quando você vai ver ali de perto elas não são as pessoas mais talentosas elas foram muito indicadas muito estudiosas né com certeza exatamente isso você falou é a disciplina isso que né você pega um alterofilista por exemplo sei lá um Iron Man você pega uma tenista top é a disciplina é a concentração é o amor com que faz aquilo e leva longe né então mesmo se você pega uma pessoa que é amadora mas ela ama exatamente a palavra né então se ela fizer meia hora por dia uma hora ela vai fazer com todo o amor e aí com uma boa orientação né e disciplina com certeza ela vai ter bons resultados não precisa ser a melhor violinista do mundo não você vai ser a melhor pessoa que você poderia ser e o pessoal precisa entender que não tem mágica né porque às vezes eu abro uma caixinha de perguntas no Instagram e o cara fala assim Ricardo o meu dedinho tá ficando sempre esticado como que eu deixo ele redondinho no arco eu falo cara não fica bravo comigo mas a resposta é deixando ele redondinho no arco verdade é isso aí mesmo fazendo o básico muitas vezes repetindo coisas simples com que você possa prestar não você vai pegar o concerto de Mendelsso pra poder arrumar o dedinho não adianta você tocou exatamente eu penso exatamente igual e é assim vou te falar muita gente que consegue tem talento e já toca várias coisas bem essas são as que mais tem dificuldades pra arrumar o básico sempre então o que acontece ela vai subindo vai subindo chega num nível para aqui porque se o básico não é muito bem feito você não sobe então seu vibrato não vai ser aquele vibrato bacana seu espicato não vai ser então aí você vai aplicar isso no repertório travou e esse é um dos pontos que eu vejo que no Brasil eu acho que é um grande problema né eu quero morrer eu falo pro pessoal do meu curso professor eu falo gente eu quero morrer quando o cara fala assim posta o aluno tocando ter segunda aula já tá tocando brilha brilha estrelinha eu falo assim gente do céu pelo amor de Deus você tem que olha essa postura olha essa mão você não tá dando atenção nas coisas básicas e depois não vão te permitir fazer um golpe de arco correto cordas duplas vibrato tudo lá na frente você não vai conseguir fazer porque você tá só pensando na musiquinha facinho que sai agora mas e depois e não trabalha a base exatamente e aí vai fazer muita diferença porque a gente vai criando vícios ao longo da vida e pra tirar é muito mais difícil ainda muito do que aprender algo novo né então eu acho que assim a formação dos formadores é essencial é muito importante porque lógico até o próprio professor ele tá aprendendo sempre e às vezes escapam coisas escapam filosofias e eu acho que isso é importante como é importante pra gente a questão das duas mãos então às vezes eu vejo por exemplo aluno vamos fazer cordas soltas vai fazer assim a cena tá bom ele vai fazer e eu vejo que ele tá segurando o instrumento assim peraí você vai fazer cordas soltas mas você tem que pensar em tudo isso porque senão aí acostuma assim aí pra mudar isso exato como que você vai mudar isso na hora que você já estiver tocando um monte de coisa é é difícil legal e os tamanhos de viola pra quem não conhece viola né que o canal é dicas pra violinistas mas a gente tem gente de todos os instrumentos quais são os tamanhos de violas que tem então viola então viola é um instrumento complexíssimo né então matematicamente falando violino você tem um padrão você segue um pouco né os modelos dos grandes do Ties né Stradivarius Guarnieri aí vai né e a viola não a viola é você tem violas de tamanhos por exemplo essa minha viola ela tem né de corpo né que a gente chama que é da parte que ele traz até de cima ela tem 43 centímetros e meio a maior é 44 ou não não tem violas 46 até ah é é e vai de um em um ou não não varia muito então por exemplo você vai achar violas 38 centímetros 39 39 e meio eu tenho uma viola por exemplo que é 41 e meio então isso varia muito a matemática né o corpo vibrante também de apasão aqui também varia por exemplo a minha viola ela tem de corpo 43 e meio só que essa a corda vibrante aqui ela é menor eu não sei agora de cabeça se é 42 e meio ou 42 então a minha sensação não é que eu tô tocando uma violona então hoje em dia se né hoje em dia já tem há muitos anos lógico mas a viola ela tem bastantes diferenças em medidas o violino já é uma coisa bem mais padrão apesar de às vezes mudar um pouquinho né e como que o cara vai saber qual que é o tamanho da viola dele exatamente assim como que ó pro iniciante é aquela velha história que eu sempre digo é essa coisa mais simples põe né o instrumento no pescoço e mete aqui pelo tamanho do braço né não pode ficar exatamente se esticou o braço se eu tiver assim quase esticado né segura aqui na voluntad quer ver olha o tamanho olha o V aqui né tá tranquilo agora se eu pego uma viola muito pequena aí eu fico aqui fica muito aberto né então fica apertado então você tem que tá em uma uma um tamanho aqui confortável né e lógico também tem que ver a questão da bombatura a minha viola por exemplo é uma bombatura muito alta né né então se você é uma pessoa com ombros pequenos e braços pequenos às vezes o tamanho aqui tá até legal mas a bombatura é muito alta você vai se sentir incomodado o tempo inteiro então é essa combinação né entendi e aí o cara tem que ir testando mesmo ele pegar uma 40 uma 39 42 é né e eu sempre sugiro né a pessoa vai dar aula pro iniciante ah eu quero viola adoro som só que é uma pessoa pequenininha começa com violino começa com violino porque às vezes vai até traumatizar né porque ser tão grande aí fica aquela coisa assim e consegue né é e mesmo as crianças aqui quando aparecem as crianças ah não mas eu queria viola e tal eu falo olha vamos começar no violino a gente utiliza a metodologia Suzuki e os volumes 1, 2, 3 são praticamente o mesmo repertório todas a mesma ideia né o que eu faço aqui não sei se eu tiver errado você me fala aí mas é que a única coisa assim que às vezes eu que eu acho um pouco diferente pra viola um pouco o ponto de equilíbrio do arco no quadrado assim eu acho que a viola ela não é muito igual ao violino ela é um pouquinho mais pra cima um pouquinho do que o violino ou não ah então depende do tamanho também com sensações é eu acho que muda muito exatamente muda e mas eu eu acredito que tudo vai depender também de como a gente a viola a gente necessita muito mais do que o peso do braço mais então o violino como ele é menor lógico ele reage muito mais rápido então você precisa fazer um vibrato menor pra funcionar você precisa de menos peso no braço pra ter sua viola tem que aumentar tudo então eu acho que sim muda esse ponto porque a questão do você busca mais som e acaba buscando um patião né mas eu eu não sei eu não sei também mas eu também tenho a impressão de que por exemplo no violino eu cobro sempre dos alunos estarem com o dedo bem em pé desse lado mas a viola já um pouco um pouquinho mais deitado não dá pra com certeza porque isso é uma coisa física né o violino como ele é menor mais rápido se você faz um vibratinho curto ele funciona e ele funciona super bem a viola você precisa de muito mais amplitude mais amplitude isso aí é importante o violista ele deita mais o dedo né ao invés do violino que eu também aprendi que nem martelinho é importante porque você vai lá pro agudo se você não toca com a mão bem em pé você nem consegue né não tem clareza eu acho que isso ajuda muito no som tem mais carne né que o modelo legal e tem aquela viola diferente lá Izuca Izuca isso modelo Izuca eu toquei por muitos anos na época minha de Berlim lá em 98 99 era nossa tava mais da metade do naip tocava com Izuca ah é é e aí isso quando a gente fala de um naipe desse tamanho então isso aí muda tem uma alteração aí no timbre tem tem de timbre também mas sobretudo de volume as violas Izuca né o modelo Izuca ele tem valoriza muito o volume sonoro você realmente sobretudo no ouvido quando você tá tocando então a sua sensação com a viola Izuca tinha muito som muito som então quando você tocava no naipe nossa era eu lembro disso assim a sensação de que cara meu Deus e eu podia apertar o que fosse minha violinha lá nossa até eu tocava com essa viola que eu comentei 40 e meio eles falaram olha você precisa de uma viola maior porque você precisa de mais som aí eu comprei essa que é o modelo gásporo da Salon só que aí depois um tempo eu voltei pro Brasil e comprei uma Izuca feita por um brasileiro super talentoso que é o Correia da Minas Gerais ele levou a viola pra mim experimenta eu experimentei e falei eu quero agora e ela hoje ela tá com um amigo meu um ex-aluno meu o Daniel e tem um som incrível então é um instrumento que ele tira essa parte aqui quem vê se vê um desenho assim um formato meio salvador dali e aumenta a parte de baixo do instrumento então fica maior e essa parte de baixo também ela afunda um pouquinho é isso e daí aqui ela entra um pouquinho fica um desenho e da onde veio isso quem que criou primeiro você sabe essa história ela é inspirada na viola da Mori inspiração mas o que aconteceu foi com um japonês que vive na Filadélfia se não me engano na década no final na década de 90 ele criou esse modelo e nossa bombou aí vários solistas compraram e aí todo mundo começou a comprar porque é muito fácil de tocar e somzão assim ah entendi eu pensava mesmo que tinha a ver 100% assim desde lá da Mori da viola da Mori ah não até eu não sabia desde que eram não sei se você conhece o Pásco deve ter ouvido falar conhecer já ouvi falar italiano que viveu no Brasil ele tem uma viola construída que é parecida até meio reta assim pra baixo aqui essa parte aqui ela não é mas ela é retinha interessante lá ele fez essa viola na década de 80 anos 70 legal o Alexandre que corda que você usa falar um pouquinho de corda pessoal breu é eu uso hoje o Bernadel né breu mas tem vários bons né o André aquele André excelente né a gente tem bastante breu bom hoje em dia no mercado né arco arco não perdão corda arca porque eu olhei pro arco não mas corda lá eu gosto muito de usar Larsen agora na verdade nessa viola eu uso eu gosto muito de usar todo o cordonamento Larsen porque essa viola tem uma característica de um som mais escuro e e aveludado então eu preciso equilibrar isso com uma corda um pouco mais brilhante então por exemplo se eu puser uma corda de tripa ou algo mais mole a minha viola daí já vai aí eu falta brilho falta desequilibra nesse sentido acho que isso é importante no instrumento não é ah porque fulano usa tal corda aí eu vou lá e ponho não exato depende demais do instrumento e da sua maneira de tocar então acho que é importante todo mundo sempre buscar o equilíbrio equilibrar o que você tem então ah meu violino nossa que somzão e brilha aí que é legal você pegar uma corda de repente um pouco mais aveludada com um som mais escuro isso vai dar mais equilíbrio ao seu instrumento porque se você potencializa aí ele vai ficar muito nasal vai ser um som muito e testando e testando sentindo fazendo anotações eu não fazia isso eu punho uma corda cara senti isso isso e isso passou três meses eu senti assim agora eu pus essa né eu por muito tempo quando eu estava no Brasil tocava no experimental como a gente falou eu tocava com as cordas do Mauro Calixto adorava usava bastante e eu acho que é isso também às vezes você não precisa comprar a corda mais cara no mercado você gasta esse aquele dinheirão e às vezes você está num nível você está numa fase da vida que você não precisa disso deixa para mais tarde agora para quem já é profissional no sentido assim já tem o seu dinheiro regular ali você fala agora eu estou um dinheirinho a mais investe em experiência experimenta algo novo de repente então sempre tem cordas novas agora tem essa Rondó que já não é tão nova que você pode experimentar sei lá da Peter Infeld tem muitas cordas bacanas então varia e a Larsen eu usei uma vez não sei se é o mesmo modelo mas eu tive essa impressão eu falei isso com o Davi Gratton no podcast dele e ele falou ele confirmou para mim pelo menos a de violino dura muito pouco para o violino tocando assim a viola 30, 60 dias estourando assim e ela começa até vibrar tem um zunido de rápido muito rápido ela dura muito pouco viola também ou não? na viola nem tanto na viola você consegue tocar bacana por um mês e meio dois meses depois ela apaga então fica com o som pobre mas ela dura durabilidade até que ela dura bem dura bem? é dura o que eu sugiro sempre no instrumento é essa questão do equilíbrio como eu falei e também por exemplo uma corda dó de tungstênio é muito bom porque como o tungstênio é um material um metal muito leve ele tem uma resposta mais rápida então a viola sofre muito com isso de um disso pela construção mesmo do instrumento então ter uma corda um pouco mais um metal leve e mais tensa te dá uma resposta mais rápida então por exemplo a dó de tungstênio eu acho uma ótima pedida e ré e sol geralmente você pode experimentar por exemplo uma pirada que é ótima ou uma obrigato a própria Peter infelto eu estou gostando bastante eu experimentei a primeira vez agora eu estou gostando uma coisa da Larsen que eu quando usei na verdade eu não comprei eu comprei um violino que o cara para vender o violino tinha acabado de pôr porque ela bombava e eu comprei esse violino e eu achei que ele tinha acabado de pôr ali eu vi ele colocando o jogo é uma corda que ela já explode no começo nos primeiros dois dias ela já está diferente às vezes das outras que ela demora de três cinco dias para ela uma semana para ela ir se assentando você fala não agora ela parece que já de cara ela você sabe que eu experimentei eu tive essa izuka que eu comentei a Larsen nessa izuka era impossível parecia uma metaleira era impossível e eu falava não vou esperar uma semana não saia nunca ficava um som metálico impossível a Larsen nessa minha outra viola pequena também 40 e meio ela é impossível também ela tem um som muito nasal e muito metálico assim então nessa funciona porque ela já tem uma característica de ser um som mais escuro e fechado aveludado eu diria e aí ela equilibra um pouco esse lado do brilho bacana Alexandre para a gente indo para o final aqui então uma coisa que a gente não poderia deixar de falar é as famosas piadas de violista adoro adoro conta aí para nós tem alguma que você conhece que você deve conhecer todas eu gosto de muitas no meu instagram tem meu instagram lá Alexandre Razeira vou colocar na descrição é um pouco longa minha bateria está acabando é um pouco longa mas depois vê lá porque é do espelho mágico na Juller eu acho genial vamos lá então depois vê depois vai lá uma que eu adorava assim não sei se você por certo você já ouviu que era o cara tocava numa orquestra e a viola ele era violista todo dia ele abria o estojo é e aí 30 40 anos ninguém sabia o que estava escrito naquele papelzinho daí um dia ele morreu e ele deixava a viola lá no meio já daí os caras no outro dia primeiro dia de ensaio correram lá abriram a viola pegaram o papelzinho e na hora que abriram o papelzinho estava escrito viola na mão esquerda arco na mão direita essa é boa então como é tem uma muito parecida até não sei se você conhece nem tanta gente conhece é a do violista que fala da orquestra lá e pá isso aqui tocando, tocando de repente ele para aí ele para de tocar e todo mundo olha assim o maestro é aconteceu alguma coisa está tudo bem não tudo bem maestro é que estourou minha crina ele fala ué maestro estourou a crina segue tocando vai parar no meio assim não maestro era a última tem muita tem muita piada boa que eu adoro tem violista que fica bravo isso que eu ia falar agora tem gente que fica bravo ou eu conheço gente que fica muito bravo porque eu acho a gente eu falo a gente brinca na orquestra mas cara nunca eu tive a ideia mínima de tipo diminuir não é uma brincadeira mas é que nem por exemplo eu sou São Paulino e adoro São Paulo mas o cara vai me zoar eu mando piada de São Paulino para todo mundo os Corinthians eu adoro inclusive eu sou Corinthians nem sei quando jogam mas ontem o Corinthians ganhou do São Paulo meu filho estava assistindo deu dois chutes e fez os dois São Paulo bola na trave e indo ali e não acabava e eu falei cara não é possível que não vai sair esse gol e o São Paulo não vai conseguir foi básico mas mereceu o São Paulo errou foi castigado não é normal e o Corinthians para os caras não os dois gols foram muito bonitos o Corinthians é uma jogada mas e na Alemanha na Europa por onde você passou também existem essas piadas de violista em todos os lugares no mundo claro todo mundo zoa eu acho que mas é natural porque veja com o tempo os violistas antigamente a gente tinha muito menos recursos então alguns violinistas se arriscavam para pegar um instrumento mas quem pegava um instrumento de cara não tinha muito controle era uma clave é outra sabe afinação afinar a viola também é complexo não é tão simples quanto parece porque a viola ela está numa região ali que ela é intermediária então você tem o violino primadona solando lá vamos dizer os baixos que fazem o baixo a viola é a voz do meio então afinar não é só afinar um instrumento é você afinar o conjunto então isso já é mais difícil e aí pegava muito no pé porque aí o violista ficava mais nervoso ia menos técnica só que com o tempo hoje em dia você tem o contrário você tem por exemplo o Lawrence Power que pega um violino e toca o duplo de brancos maravilhosamente assim você tem violistas que que tocam tecnicamente são David Aaron Carpenter toca Capirci Paganini né o Matt Schuch hoje tem um nível de viola é muito alto tecnicamente eu tenho eu toco aqui agora eu tô faz algum tempo já no segundo violino aqui da Sinfônica e tem uma amiga minha que senta já do meu lado assim ali e eu às vezes tô no meio do ensaio e você fala assim nossa Dani caramba mas tem até colcheia dessa vez tá difícil dessa vez a parte parece teatro de tubista tubista também vai fazer a prova então você vai tocar vai tocar de música clássica pode tocar seu concerto clássico tá bom beleza agora o romântico tá bom o primeiro é certo beleza aí vai indo tá bom agora a peça virtuosíssica né viola é meio por aí às vezes ou aquela que o cara fala assim rapaz o cara tá indo bem fulano você viu fulano já mudou pra viola cara em um ano já tocou todo o repertório de viola os três concertos que tem pro viola também acabou né é mas olha isso tem uma piadinha eu rio muito mas é um dos instrumentos que mais tem composto né se você pegar século 20 21 tem muita obra pro viola se você pega o oboé flauta por exemplo eles apoiam é tem um oboísta aqui que ele na sinfônica né o Eleodoro até talvez talvez e aí sempre na hora que vai começar ele começa a tocar uma partita de bar alguma coisa no boi eu falei o cara mas você tá parecendo violista bicho fica tocando só o repertório de violina bom tem mais alguma aí tem alguma piada de 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 violista aí pra você contar pro pessoal aí ou não a melhor de todas assim a melhor de todas é imprópria pro horário e tem aquela no Instagram pro pessoal ir lá aquela do Instagram é própria que ela pode ouvir todo mundo é tranquilo mas tem muitas boas como a do raio semelhança do dedo do violício o raio que você não conhece nunca cai a diferença entre a primeira e a terceira estante da viola na orquestra qual que é? é mais ou menos um tom e meio tem bastante tem aquela tem uma boa vou contar uma boa que é mais elaborada aí o violista tava tocando na orquestra normal orquestra de ópera e com o naipe todo e tava ensaiando e pum o regente passou mal aí eles tocando La Boeine aí o maestro passou mal e falou gente a gente vai ter que cancelar não o violista não peraí eu conheço muito bem essa obra eu vou reger o Spala todo mundo sério vai lá então nossa o cara foi reger o inteirinho foi maravilhoso primeira récita segunda récita terceira récita e foi um sucesso assim jornal vida de música de orquestra na semana seguinte era outra outra ópera ele primeira viola sentou lá ele tinha que tocar e o concertino tava do lado dele mesmo o cara da semana passada daí ele e aí tudo bem bom dia tudo bom e aí como foi semana passada você gostou ele como Spala perguntou pro concertino ele falou pô semana passada foi boa pra caramba gostei muito aliás onde você estava semana passada o cara não olhou eu também olhei então pode acontecer nas melhores famílias essa é um pouquinho mais não eu tenho a última então pode contar o cara foi ensaiar deixou a viola no banco de trás do carro e tomar café aqui na esquina antes do ensaio vou deixar aí não tem problema não aqui cidade pequena aí tomou o café ficou conversando lá não prestou muita atenção na hora que ele voltou pro carro tava chegando assim ele olhou vidro no chão assim meu Deus do céu falou agora perdi mesmo acredito ele chegou assim correndo no carro olhou aí tinha uma outra viola em cima da dele o cara foi lá você não gosta de porcaria tô aí pra você eu quero se livrar ai caramba não tem bastante piada de violista é bom saudável que legal algum recado alguma coisa que você queria divulgar pro pessoal Alexandre você queria não eu acho que primeiro parabéns aí pela iniciativa eu acho isso muito bacana pra divulgar minha música pra chegar em tanta gente assim que gosta e que as vezes não tem de repente um acesso simples a certas coisas porque a gente tem muita informação hoje em dia mas pouca formação então por exemplo um canal como o seu isso que você faz informa as pessoas e eu acho isso muito importante e bacana então leva referência né uma referência eu acho ótimo porque os nomes que você citou das pessoas que você conversou de pessoas tão bacanas e com histórias bem diferentes e que fazem parte do nosso dia a dia da história da música da história isso e precisa eu mesmo eu criei o canal em 2015 Alexandre porque um belo dia eu já estava postando coisas na internet mas tudo do meu estúdio dos meus alunos eu não fazia nada relacionado ao digital ao marketing digital nada eu tinha o blog do estúdio eu postava conteúdo mas quando eu fiz o canal Dicas para Velenistas foi porque um dia no youtube apareceu um vídeo pra mim de uma menina de sei lá devia ter uns 15 anos de idade e ela começando a ensinar violino e ela ensinando falando umas coisas terríveis nada a ver eu falei cara não pode a gente não pode deixar isso daqui porque isso aqui cada vez mais pessoas vão vir pra cá pra internet isso em 2014 15 e as pessoas vão ter isso aqui de referência a gente não pode a gente tem que dar boas referências pras pessoas pra que elas consigam se guiar e não serem enganadas né porque muita gente a gente né eu moro em Dayatuba é uma cidade grande perto de cidades grandes você Piracicaba né mas tem gente que mora lá no interior do 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 amapado da de rondônia do amazon e o cara não tem referência então aparece alguém contando alguma coisa de uma certa maneira e ele acredita então a internet é esse caminho é por isso que eu sempre cito a questão da orientação né é importante a gente ter uma boa orientação né e buscar referências você ouve uma vez bacana ouve outras outras pessoas também não só ouve uma a gente vai chegando à conclusão de que tem um caminho que sempre as pessoas que fazem bem feito vão citando essas questões né a questão da disciplina a questão da orientação né a questão de de referências que a gente vai tendo que são comuns a várias pessoas que fazem bem feito né amar o que você faz né isso é se você não ama música assim não vale a pena né se você tá buscando não sei né mas tem que amar demais porque você vai estudar até o fim da sua vida tem que estudar não é que nem um médico muitas vezes ele vai lá vai até um cirurgião tal ele não é aquela coisa que ele tem que ficar estudando todos os dias né estudando de treinando ali né exatamente a gente tem que estudar eu tenho 47 anos nossa eu tenho que estudar todos os dias né então mas também porque eu gosto então eu gosto de ser bom no que eu faço então eu vou vou estudar sempre tá dentro de mim isso e eu acho isso bacana seja no amador né seja na pessoa que que não quer ser profissional que não tem um propósito profissional né é e ter paciência né eu acho que sobretudo os jovens tenham paciência tem que repetir tem que sair um pouco mais da internet e ficar com o instrumento né parar de querer fórmula mágica exatamente ah me dá uma dica não a dica é estudar repetir várias vezes bem repetido lógico e essa é uma das ideias fazendo esse podcast essa gravação é começar a mostrar para as pessoas né que ela vai pegar e falar assim pô mas peraí eu vi o Cláudio eu vi o Davi eu vi o Alexandre eu vi todo mundo tá falando a mesma coisa cara eu tenho que repetir eu tenho que ter um bom professor eu tenho que ter uma bonita e aquilo vai todos esses que você citou é todos esses que você citou são super estudiosos você pegar eu conheço todos muito bem é os caras são muito disciplinados né são pessoas muito sérias não só na música mas tudo que eles fazem você pega cada um desses que você falou e no Brasil a gente tem bastante assim então você vai ver que as pessoas realmente é estudo é esforço mesmo sim sim é trabalhar duro mesmo lógico né a questão financeira porque você ter dinheiro para pagar bons professores não é todo mundo que tem essa isso daí já é um privilégio eu graças a Deus tive esse privilégio né de ter uma família que poderia me ajudar com isso ajudaram até certo ponto né mas aí eu valorizei e foi atrás né e eles também né Davi todo mundo né tanta gente é assim legal bacana e você tá pra vir pro Brasil não tem alguma coisa marcada eu não tenho nada marcado né assim vamos ver eu ontem na verdade era pra ter tido uma prova de eu fui tive isso foi pra mim umas novas vitórias de vir pra cá aliás é interessante agora falar porque eu mandei minha inscrição pra fazer prova como primeiro violista da London Symphony e eles pediam um vídeo ó você tem que tocar um concerto e três excertos né eu falei pô espala da London Symphony será mas por que não por que que eu não vou tentar né eu tentei eu mandei um vídeo e fui chamado pra prova que legal então pra mim isso foi uma vitória muito grande porque foi uma confirmação assim de que sabe o caminho é esse tá legal eu né tô tocando eu não pude fazer a prova por uma questão de documentos porque eu tava sem atrasou muito aqui meu visto de trabalho atrasou muito pra eu conseguir minha identidade e eu não pude porque aí sem essa identidade eu não poderia sair e voltar pra cá e acabou que foi ontem a prova eu não pude fazer mas eu né mas você passou a primeira etapa e só não pôde ir pra próxima é então isso foi muito bom então assim às vezes a gente é importante a gente se expor tentar e às vezes a gente acha que né será porque pô por que não então né se eu me dedico se eu faço bem feito né por que que eu não vou me expor né o máximo que eu vou conseguir é um não então foi muito bom que eu recebi um sim essa busca pelo ser excelente né Alexandre eu acho que falta muito né principalmente eu vejo isso né no pessoal que às vezes aprende na igreja assim que é aprender na igreja né eu sou da congregação cristã no Brasil e eu falo muito isso eu falo gente para com essa ideia pelo amor de Deus de que ah eu tô na minha porção que é para Deus eu falo cara se você vai se a gente que vai tocar lá para o público estuda capricha agora você vai fazer para Deus e aí você vem falar assim não para Deus tá bom o que eu tô fazendo pelo amor de Deus é mas aí exatamente pelo amor de Deus porque o dom ele dá o dom para a gente e ele dá as ferramentas para a gente aprimorar esse dom então eu acho que com certeza ele fica muito feliz da gente dar o nosso melhor sempre né então assim para Deus tá bom eu acho que pode ser que sim mas pode ser que também a gente possa fazer mais aí vai da nossa consciência da nossa busca né é porque com certeza ele vai querer que a gente seja é faça com excelência tudo que a gente faz né eu sou eu tenho muitos amigos da congregação aliás o Davi um deles né e já foi eu frequentei também eu gosto muito e eu acho fantástico esse trabalho que as igrejas tem no Brasil de formar músicos isso é fantástico né tantos e tantos músicos mas também eu tenho uma coisa do estoicismo né eu sou uma pessoa que eu gosto muito da filosofia estoica que é justamente essa de viver da melhor assim de querer cada dia né fazer a melhor da melhor maneira possível o que você tem que fazer então assumindo a responsabilidade né assumindo a responsabilidade exatamente eu vou jogar Warzone eu quero ser o melhor assim ah porque não eu vou me divertir lógico mas eu errei aqui eu atirei cedo eu fiz isso sei lá daí na próxima eu vou pra peraí então por quê? porque eu tô usando aquele tempo ali tudo bem a diversão mas pô eu quero fazer bem aquilo né então com a música nossa com a música então aí que eu vou dar o meu melhor sempre né porque a chance que eu tenho que eu tô recebendo de Deus né tá vivo né isso aí cada dia quando a gente acorda tem 56 milhões de pessoas que morreram né num dia então a gente já tá vivo então a gente tem a chance de fazer vamos fazer o nosso melhor pô né sem dúvida Alexandre muito obrigado obrigado pelo seu tempo aí obrigado pelo seu conhecimento pelas suas dicas pelo papo que foi muito bom tá bom agradeço pessoal agradece nós vamos deixar na descrição aí os links do seu Instagram do seu canal do YouTube pessoal te seguir aí e foi um prazer espero que quem sabe a gente consiga marcar outras vezes aí trazendo outros assuntos e ideias com certeza brigadão obrigado aí obrigado pelo papo pela oportunidade aí ficou muito bacana prazer te conhecer também prazer é todo meu cara eu né como disse pra você conheci fiquei sabendo no Alexandre Razeira nessa vez aí né quando assisti esse concerto achei incrível é foi incrível que o Obrigado.